Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Matheus Costa. Quem que é o Matheus? Matheus, eu fui indicado por um amigo, o Lázaro. O Lázaro, ex-parceiro aqui da TVUI, entrou em contato comigo e indicou uma matéria aí, essa pauta com o Matheus, que o Matheus soltou aí nas redes sociais uma música de sua autoria, e essa música seria um protesto em forma de canção. O Matheus fez muito sucesso e de repente chamou a atenção aqui da nossa produção também e nós convidamos o Matheus para vir aqui explicar o que é o samba do vazamento, Matheus. Bom dia, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Júlio, os amigos aí da TVUI. Rapaz, surgiu através desse problema recorrente nosso já, né? Não só do meu bairro, o bairro Boa Vista, mas toda a sociedade ubaense que vem sofrendo com o descaso da Copasa. É um buraco isso? É um buraco que eles abriram lá e do jeito que fizeram, está lá até hoje. E quanto tempo isso? Aqui estava vazando já tinha um mês e a água limpa. E semana passada eles foram lá, arrumaram outro buraco, taparam, e agora, no mesmo dia, foram lá, cavaram, deixaram aberto, foram embora, e até a hora que eu saí de casa não tinha resolvido nada. E aí eu estava lá em casa estudando, eu vi o caminhão da Copasa e me veio a ideia de fazer a música, né? Em forma de um protesto bacana, sem ofender, e para tentar chamar a atenção das pessoas. Só que eu não imaginei que teria tanta repercussão. Hoje vai ter muito mais, você pode ter certeza disso. Depois de sair daqui hoje, com certeza, onde estiver, todo mundo vai pedir para cantar aí o samba do vazamento. O samba do vazamento. Antes de você tocar aqui ao vivo, esse samba, você é estudante de música? Sim, sou aluno do conservatório. Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco. Professor Teodolinho do José. Soares. Soares. Isso mesmo. Mas eu já estou na caminhada, aí já tem um tempinho, né? Quais são os instrumentos? Eu já estudo música, eu toco violão, cavaquinho, guitarra, agora eu estou estudando Fota Doce. Quero até mandar um abraço aí para os meus amigos do grupo Simplicidade, que eu toco com eles. Faz um pagodinho com a Simplicidade, né? Faço Simplicidade, estilo do samba. Estou devagarzinho, a gente vai caminhando. Já está com espaço legal na música, o Baense, aí. Quem sabe... Se Deus quiser, agora com essa oportunidade aí, né? A gente agradecer a vocês aí pela oportunidade de estar dando voz a todo mundo aí da cidade, a nossa comunidade baense. A letra é sua, a música também. A letra e a música são de minha autoria. Vamos fazer, então? Vamos lá, vamos ao vivo, então. Para quem não viu pela internet, vai ao vivo. Na minha rua tá rolando um vazamento, já ligamos pra Copasa, tá alegando muito atendimento. A água é limpa, você pode acreditar, abre o olho, fica esperto, a fatura é você quem vai pagar. O gringo velho chamou muito minha atenção, tava igual fiscal da obra, parado na esquina, um cigarro na mão. Eu fiz minha parte, comentei com um e com o outro, veio o cara da Copasa, quase que ele furou a rede esgoto. Show de bola, Matheus. Bom, esse é o protesto em forma de música que você criou, né? Vai ganhar aí as redes sociais. Já ganhou as redes sociais aí, tá no Facebook, tá fazendo um sucesso tremendo. E depois? E se consertaram, como é que fica o samba do vazamento? Já tá pronto o samba, o samba do problema sanado. Só que aí vai ser uma novidade, né? Porque eu não posso dar esse prazer. A Copasa, por enquanto não, isso é uma surpresa aí pra gente poder, depois que a Copasa resolver o problema, né? Não é um agradecimento porque não é mais que obrigação, né? A empresa não faz mais que obrigação em consertar o problema. Isso aí. Você falou que mais de um mês aí de vazamento. Ah, tava água limpinha, isso. Enquanto faltam em algumas casas aí, tava lá jorrando água. Jorrando, laminando, assim, no meio da rua e... Só que, né, o pessoal não tá nem aí pra população, então difícil de tentar chegar até eles. Agora vai chegar. A música, então, né, Deus me inspirou pra poder tá fazendo esse samba aí, pra poder chegar até as autoridades, pra que isso não seja mais recorrente, né? Nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Porque você imagina um buraco na porta da sua casa, saindo, entrando rato, né? É verdade. Tem uma tia que tem problema de saúde. Então, assim, tomara que o problema seja resolvido. Na hora que eu chegar lá em casa, se tiver o caminhão da Copasa arrumando lá, eu já vou lançar o samba logo na internet. Então, já vou chegar logo e lançando pro pessoal aí na internet aí, ô... Não um agradecimento, mas só pra falar que a Copasa chegou. Ô, Matheus, pra gente fechar aqui, só levar pelo menos o refrãozinho aí no final pra gente fechar, mas só o seguinte, pra te achar na rede social lá, como é que é o nome? Facebook, Matheus Costa. Matheus com TH ou com... Isso, Matheus com TH no Instagram, arroba m.costa__music e é isso aí. Bacana, vai conhecer. Quem não conheceu na íntegra aí o nosso samba do vazamento e depois quem vai ficar na expectativa do samba do problema resolvido. Então, fique atento aí na rede social, adiciona lá o Matheus, que você vai ouvir depois o samba do problema resolvido. O problema resolvido. Olha só, a Carla Sartori tá conosco, a Camila Dias também, a Elenia Isabel, a Liliane Ervilha, bom dia, Paulo Oliveira, Sérgio Médici Esperandil, bom dia a todos, Tatiana Alexandre, o Wanderson Gomes, Wesley Heleno, dizendo aqui o que a aviação vem fazendo com a população, é uma vergonha. Várias pessoas chegaram atrasadas no trabalho porque trocaram o horário sem avisar ninguém. Isso tá sendo um grande problema. Atenção, aviação, o bar, vamos olhar pra situação da população, tem que chegar no trabalho com o horário, né, correto, tem que chegar em cima da hora. O patrão não tá nem aí se o ônibus atrasou, se a bicicleta furou o pneu, se o carro quebrou, enfim. O patrão quer o empregado e tá certo, paga pra isso, quer o empregado no horário correto. Então vamos olhar aí. Se mudar o horário, pelo menos, avise, porque quando vai aumentar a passagem, aí avisa que é uma beleza. Tem lá cartaz todo tamanho, coloca em mídia social, mas quando mudar o horário, faz o favor de avisar também. Afinal de contas, o nosso consumidor, ele merece pelo menos, pelo menos, satisfação. O Preto Bicalho tá por aqui também assistindo a gente. O Miltinho Bafa, o Zé Lourenço. O Sérgio tá dizendo aqui se a questão da aviação, o que o órgão regulador do transporte público municipal está fazendo, né, uma pergunta. Será que há um planejamento ou um consentimento para mudanças de linhas itinerários e horários? Boa pergunta, Sérgio. O Gabriel Ribeiro Giló tá na área aqui também. Então, pra gente fechar, Matheus, refrãozinho agora do Samba do Vazamento. O gringo velho, muito a minha atenção, dava igual o fiscal da obra, parado na esquina, um cigarro na mão. Eu fiz minha parte, comentei com um e com o outro, veio o cara da Copasa, quase que ele furou a rede esgoto. Na minha rua, na minha rua, tá rolando um vazamento. Ligamos pra Copasa, tá alegando muito atendimento. Maravilha. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, divulgando essa música aí. Que o problema seja resolvido, que a gente, né, nós não precisamos mais fazer músicas em forma de protesto, né. Mas sempre vale, uma música sempre vale. Matheus, parabéns, cara, por essa iniciativa aí. Um samba, um protesto legal, protesto, né, de forma tranquila e agradável. Bacana, parabéns pelo talento também. Música 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 Música